Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, se encontrou agora pela manhã com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Eles trataram da situação dos presídios do país, em especial a unidade de Manaus, no Amazonas, onde no último domingo teve uma rebelião que resultou na morte de detentos. Nesta terça-feira, Alexandre de Moraes visitou o presídio em Manaus e informou que os líderes da rebelião serão transferidos para presídios federais. O ministro da Justiça chegou a Manaus na noite desta segunda-feira e nesta terça-feira visitou o presídio Anísio Jobim, palco da rebelião que levou à morte de 56 presidiários. Ele também esteve no presídio feminino na capital do Amazonas. Os líderes da rebelião serão transferidos para presídios federais. O governo também vai ajudar o Instituto Médico Legal na identificação dos mortos. O ministro falou do apoio do governo federal aos estados brasileiros para melhorar os sistemas penitenciários estaduais. Onde há uma superlotação, onde não há separação de presos por periculosidade, onde há mistura de presos violentos com presos não violentos, obviamente isso gera, junto com outros fatores, mas acaba gerando rebeliões, acaba gerando inclusive a barbárie que ocorreu domingo passado. O investimento que deve ser feito é isso que nós, no governo federal, apostamos e vamos apoiar todos os estados. É um investimento, de um lado, na construção de novas unidades, unidades com segurança, unidades com bloqueadores de celular, unidades com scanner e raio-x para evitar o entra e sai de armas, celulares, instrumentos, drogas, a capacitação dos servidores. O ministro Alexandre de Moraes adiantou ainda que até junho o Fundo Penitenciário Nacional vai transferir mais 1 bilhão e 800 milhões de reais para o sistema prisional brasileiro. Penitenciário é penitenciário para os crimes graves e isso nós já iniciamos na semana passada com a liberação por parte do presidente Michel Temer de 1 bilhão e 200 milhões de reais a todos os estados e vamos até o final desse semestre, desse primeiro semestre de 2017, liberar novamente agora 1 bilhão e 800 milhões de reais, completando 3 bilhões, o maior repasse financeiro para o sistema penitenciário da história brasileira, mas feito junto com os estados, para que União e Estados possam mudar a mentalidade do sistema prisional brasileiro. E agora há pouco, após a reunião com a presidente do STF, em Brasília, o ministro Alexandre de Moraes falou com a imprensa. Ele disse que o serviço de inteligência do Estado tinha a informação sobre a possibilidade de fuga de presos entre o Natal e o Ano Novo. O governo do Amazonas afirmou ter tomado todas as providências possíveis. Uma força-tarefa investiga a responsabilidade e a Polícia Civil identificou sete líderes do massacre. Outros ainda estão sendo investigados. A previsão é de que o inquérito policial seja concluído em 30 dias. E mais de 2 bilhões de reais foram liberados para a saúde. O dinheiro é resultado do pagamento de emendas parlamentares. Taísa Dias. Segundo o Ministério da Saúde, a quantia destinada às emendas é recorde absoluto em relação aos anos anteriores. No total, o governo federal pagou 2 bilhões e 200 milhões de reais em emendas parlamentares para a saúde no ano passado. O ministério projeta concluir uma economia de 3 bilhões de reais, com melhoria na eficiência administrativa da pasta até maio deste ano. A ideia é reaplicar esses recursos nos serviços ambulatoriais, hospitalares e de atenção básica. Nos últimos seis meses, foram poupados 1 bilhão e 900 milhões de reais com eficiência administrativa. E na última semana de 2016, o ministério liberou 960 milhões de reais para serviços de saúde como resultado dessa economia. De Brasília, Taísa Dias. O programa de alimentação escolar recebeu 3 bilhões e 400 milhões de reais em 2016. Por lei, os alimentos que vão para escolas públicas, filantrópicas e comunitárias devem ser adquiridos por compra direta de agricultores familiares. A medida é para estimular o desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades e também promover a alimentação saudável. A expectativa é que em 2017, os recursos cheguem a 4 bilhões de reais. E tem mudança no calendário de vacinação para crianças e adolescentes. A vacina para meningite C, antes disponível apenas para crianças de até 4 anos, começa a ser aplicada em adolescentes de 12 e 13 anos. E os meninos dessa idade também foram incluídos na vacinação contra o HPV. O choro de Felipe de apenas dois meses é por uma boa causa. Hoje ele veio tomar quatro vacinas de uma vez neste posto de saúde em Brasília. A mãe, Marlúcia, sabe que a vacinação previne doenças e vai ajudar Felipe a crescer saudável. Por isso, mantém o cartão do filho sempre atualizado. Eu mantenho sempre atualizado, trago a data certinha e é muito importante para a saúde deles. Dá dó, quatro vacinas de uma vez, mas tem que dar para imunizar contra as doenças que estão aí. O cartão de vacinas é indispensável não só para crianças, como também para adolescentes, adultos e idosos. E para manter o documento em dia, todos devem ficar atentos às mudanças no calendário de vacinação em 2017. A partir deste ano, a vacina contra meningite C será aplicada em adolescentes de 12 e 13 anos. Até 2016, esta vacina estava disponível apenas para crianças entre três meses e quatro anos. Além disso, os meninos foram incluídos na vacinação contra o papiloma vírus humano, o HPV. O Brasil será o primeiro país da América do Sul e o sétimo do mundo a oferecer esta vacina para meninos de 12 a 13 anos em programas nacionais de imunização. Para ampliação da vacina contra meningite C, foram adquiridas 15 milhões de doses. A meta é vacinar 80% do público-alvo, formado por mais de 7 milhões de adolescentes. No caso da vacinação contra o HPV, a expectativa é imunizar mais de 3 milhões e 600 mil meninos em 2017. E quase 100 mil crianças e jovens de 9 a 26 anos, portadores do HIV, também serão vacinados. Com 1 bilhão e 900 milhões de economia e eficiência que fizemos nesses primeiros 200 dias de administração, reaplicamos tudo em mais serviços de saúde. Entre eles, a estruturação da FUNED para a produção da vacina do meningite C. Nós voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as notícias também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho